Na UFC, e continua a... Pega aí o pisapé, MEGA! Meu personagem desandou depois de uma bicuda dessa! A boquinha aqui, ó! Só vou deixar você zoeiro! Aí, amigo, deixa eu brincar também! Deixa eu ir pro play! Segura a patada do crioulo! Aqui é diferente, filho! O drama aqui é outro! Ah, também tá a communication! Na boquinha, filho! Look at this pisapé! Essa entrada aí da bicuda na cabeça é a peste, velho! Agora o bagulho vai pesar, MEGA! Segura a desgraia! Fica tranquilo que a gente tá bem! Estou sentindo a minha força indo embora! Eu vou cair! Ele tem delay! Eu caí! Eu caí! Desculpa, Dima, infelizmente... É na boquinha, filho! Vou mais um que é pra finalizar com chave de ouro! TÁI! Crazy! Crazy! Eu fono, MEGA! Oh, my! This is why! Look at this! Joe, watch his eyes! Here it is! Watch his eyes, Joe! Watch what he looks at him! He's like, wait! He realizes like, oh! Wait! Wait! Look at his eyes! Look at his eyes! See that? Awww! This is crazy! Look! He just went completely unconscious! I mean, he's taking these un...